E aí pessoal, estou de volta e hoje a gente está em quarentena ainda, está muito triste a quarentena, a gente não pode fazer nada e a gente procura fazer coisas em casa para a gente se divertir, para a gente tentar esquecer um pouco dos problemas que estão acontecendo os problemas políticos, os problemas sanitários e etc. Com os meus bichinhos, os meus bichinhos me fazem uma companhia muito legal, muito boa e hoje eu vou trazer para vocês três indicações de séries do Netflix para quem gosta e para quem está passando esses momentos de quarentena e não sabem o que fazer. Bom, eu vou indicar primeiro, nem vou soltar a vinheta, eu vou indicar primeiro uma série que eu gosto muito, que eu gostei muito tem duas temporadas no Netflix, o nome dessa série é The Sinner. É uma série policial, dramática, tem uma atriz chamada Jessica Biel. Essa série já concorreu ao Globo de Ouro, já tem duas temporadas e a melhor de todas é a primeira temporada. A história, eu não vou dar muito spoiler, a imagem da personagem, da atriz, e a gente vê que é uma imagem bem impactante. É um seriado que me deixou bem abalado, bem impactado, porque é uma personagem que ela sofreu muitos abusos e ela não se lembra de nada. E através de uma música, ela tem gatilhos daquilo que aconteceu com ela durante os traumas. E é uma música, gente, que não sai da nossa cabeça. Não sai. E com o tempo de desenrolar da história, a gente vai descobrindo quais foram, o que ela sofreu, na verdade. E a primeira cena, gente, é impactante. Sabe quando a gente começa a assistir um seriado e às vezes não acontece alguma coisa e não engrena? E a gente não tem aquela vontade de assistir? Com esse seriado, não. No primeiro episódio, a gente já sente um soco na barriga. Porque acontece uma coisa que a gente não está esperando. Eu vou deixar de dar spoilers aqui e vou indicar, número um, essa série, que é a série The Sinner, com a Jessica Biel. Eu tenho certeza que quem gosta de séries dramáticas, séries policiais, vão gostar desse seriado. A segunda série que eu indico é uma série chamada The Good Girls, que são três donas de casa. Cada uma com problemas diferentes. Algumas têm problema de dinheiro, outras têm problemas de relacionamento e elas resolvem se juntar para cometer crimes. É muito legal, é muito divertido, porque são donas de casas que cada uma tem um problema. Um marido trai, a outra é sem marido e precisa de dinheiro para sustentar a filha. Então é muito legal, muito divertido. É uma comédia bem legal. Vou deixar aqui também para vocês verem o layout da série Netflix. Netflix, também é uma série norte-americana, muito legal. Se eu não me engano, já tem duas ou três temporadas, ok? E por último, eu tenho uma série que é muito engraçada, muito cômica. Ela tem um humor bem irônico, que é uma série chamada Insaciable, ou Insaciável. É a história de uma menina, e ela sofria bullying porque ela era gordinha. E um belo dia, eu não vou contar qual foi o acidente, mas ela sofre um acidente. E ela vai parar no hospital e fica em coma por três meses. Durante esses três meses, ela emagreceu muito e virou uma menina bem magra. E aí ela resolve voltar para a escola e se vingar de todo mundo que fez bullying com ela. Gente, essa série é muito, mas muito engraçada, ok? Essas são as três séries que eu indico para você se divertir aí na quarentena, para você não parar de assistir, porque série tem isso, né? A gente começa a assistir e a gente fica querendo saber o final delas. E é isso aí, eu espero que vocês gostem das minhas indicações. E caso você assista uma dessas três que eu tenho indicado, e você tenha gostado, coloque aqui embaixo para mim qual é que você mais gostou e qual é que você está assistindo, ok? Vai ser o nosso exercício da quarentena. E se vocês quiserem filmes, indicação de filmes, enfim, coloquem aqui embaixo, porque eu sou viciado por Netflix. Então é isso aí, eu espero que todos vocês tenham gostado dessas dicas de séries do Netflix. Eu tenho mais, eu tenho outras, gente. Mas com o tempo eu vou lançando aí para a gente suportar a quarentena. Então é isso aí, um grande beijo e até a próxima. Tchau, tchau!